Eu como deputada estadual, mãe de três pessoas, e ouvindo várias mães aqui no meu gabinete, posso falar para as mães que estou cuidando de vocês aqui. A gente tem projeto de lei sobre mães atípicas, essas mães que têm crianças com deficiência, que a gente sabe que sofrem muito, são pessoas que às vezes param de trabalhar, param de estudar, para a vida, para cuidar dessa criança, desse filho, dessa filha. Então a gente está legislando sobre isso, para dar esse acolhimento todo psicológico que é necessário, muitas das vezes, que a gente está cuidando também, de uma forma geral, valorizando. A gente está aqui com o projeto de lei, que foi em primeira discussão ontem no plenário, para a gente também dar licença maternidade, para as mulheres que estão chegando aqui, é muito importante que as mães aqui parlamentares também sejam acolhidas e tenham direito como licença maternidade. Enfim, desejo a vocês um excelente domingo, recebo aqui o meu abraço de uma mãe também, e dessa deputada que está legislando, para que a gente consiga, como mulher, consiga continuar trabalhando, fazendo nossas coisas também, e tendo todo apoio, toda segurança do poder público para cuidar também das nossas crianças. É isso. Obrigado.